Hello my friend, Noelle Foi esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra nem aceitar Fui do nosso amor, nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Posso esquecer, eu morro em vez Lembro que chorei por você Lembro que só Se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes do ano Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É tarde Lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer Tu vai embora Tu vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Antes de ir Então, antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de ir, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia? Quem vai sentir saudade da minha companhia? Quem vai sentir saudade da minha companhia?